Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2018 para o segundo semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão 45 da prova da primeira fase. A questão diz assim, uma caixa d'água a 5 metros de altura do solo é conectada a duas torneiras idênticas, ambas à mesma altura do solo. A torneira 1 é conectada ao fundo da caixa por um cano de 25 milímetros de diâmetro e a torneira 2 é alimentada da mesma forma, mas por um cano de 40 milímetros. É correto afirmar que a pressão da água, então, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque a pressão hidrostática não depende do volume do líquido e sim da profundidade. Por quê? Porque pressão hidrostática é DGH. Mesmo líquido, mesma densidade. Gravidade é a mesma, o que vai variar é a altura. Então, a gente pode dizer que, como todos os recipientes acima possuem o mesmo nível de líquido, então, a pressão que o líquido exerce sobre o fundo do recipiente é a mesma para todos. Por quê? Porque todos têm a mesma altura. Então, se a pressão hidrostática é igual, o que vai mudar aqui vai ser o fluxo da água. Quanto maior o cano, maior passagem de água, maior fluxo de água. Porém, ele quer saber da pressão hidrostática. A pressão hidrostática das torneiras é a mesma se tiverem fechadas e vão ser maiores que zero porque tem altura. Beleza? Então, a resposta é a letra B. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.